Eu acho que, como disse há pouco, vítima de uma dificuldade a encontrar um modelo de negócio que seja não necessariamente lucrativo, mas sustentável, claro que depois a qualidade se vai degradando, sem prejuízo de haver casos, dentro de cada um dos jornais, casos excepcionais. Acho que, eu não sou especialista na área, portanto eu sou consumidor, posso falar como consumidor, mas não tenho a pretensão ou a arrogância de achar que vou dizer qualquer coisa de muito útil para quem está a pensar nos modelos de negócio. Mas no momento em que o minuto a minuto me dá factos, diariamente, eu não preciso de um jornal para ler factos. Preciso de um jornal para os contextualizar, para verificar o seu acerto e para me dar leituras do mundo. Porque, de facto, um jornal para me dar o dia-a-dia já não existe dia-a-dia, existe minuto a minuto. E, portanto, eu não acho absurda a possibilidade de um jornal se converter num semanário no sentido de poder contribuir para leituras do dia-a-dia ou do minuto a minuto. Não sei se isso é sustentável, não faço ideia, portanto eu não queria mesmo estar aqui com a arrogância de quem está a sugerir coisas porque não sei. O que sei, o que sim sei, é que, ou acho, ou estou convicto, informação, enquanto conteúdo, sobretudo quanto mais confusão houver, valerá bastante. E, portanto, haverá gente a pagar, provavelmente, não serão tantos meios, não teremos a multiplicidade, mas isso continua a ser essencial.